Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bordado aqui, ó. Ela vai começar do começo, ó. Já traduzi a minha gulha aqui. Vocês vão precisar de tecido própria vagonite de linha. Vocês vão precisar... Eu tô fazendo com essa dourada aqui, ó. Fita no muzeiro. Vocês vão precisar de uma agulha. Vocês vão precisar de uma tesoura pra poder cortar. Isso aqui já é o meio, já tá feito. Então, nós vamos fazer esse aqui, ó. Aqui nós vamos subir pra cima, ó. Pegar um atrás, um na frente. Um ponto atrás e um na frente, tá? Pra vocês fazerem aí. Na casa de vocês, que agora vai chegar o Natal, vocês têm que fazer. Ó, um atrás, um na frente. Esse tá bem focalizado aqui pra vocês verem direitinho. Pegar um atrás, um na frente, né? Tem um ponto atrás e um na frente, tá? Não é dois, não. Aí pega um aqui atrás e um aqui no meio, ó. Na frente aqui. Pra nós fazer aquele botãozinho, tá? Fazer o botãozinho. Que nós sobe aqui, ó. Pega dois. Fazer o botão. Se fazer o primeiro, o segundo, vocês vão embora. Acaba de fazer tudo. Aqui nós pegamos um atrás, um na frente aqui, ó. Um atrás e um na frente. E vocês descem aqui, ó. Pegam um atrás e outro na frente. Sempre cuidando da fita, pra fita não enrolar, viu? Tem que cuidar da fita. Se vocês gostam do vídeo, dão like pra mim, inscrevam no meu canal, compartilham com amiga e amiga. Desca lá no sininho pra todas as notificações. Façam seus comentários. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Ó, uma atrás e uma na frente, ó. Tem que ser dois aqui, né? E um aqui. Pegam um atrás e um na frente. Dois. E você sobe aqui, ó. Pegam um aqui atrás. E um aqui na frente, ó. Pra nós subir de novo, tá? Que nós vamos subindo. Aí você pega um atrás e um na frente. Façam esses bordados, né? Já vai chegar o Natal, o ano novo, vocês têm que estar com o diploma na mão, né? E como é que vai ficar sem diploma? Se trabalhar o ano inteiro, tem que ter diploma, né? No meu tempo, fazia carteirinha de identidade. Fazia em Curitiba. Eu tenho a carteirinha inteira hoje. Agora que nós sobra, pega dois pontos. E eu tenho a minha carteirinha ainda. Tenho o quê? Os 40 anos já. Só que naquele tempo não tinha câmera pra filmar, né? Não tinha celular, não tinha nada. Tinha telefone. Ainda vejo telefone da Oi, né? Que tinha na cidade. Então a gente não podia filmar. A gente só fazia. Ó que sobe. Pegar um aqui, ó. Um aqui. Segurar a fita, não deixa a fita enrolar. Agora aqui. Que nós desce de novo, ó. Um atrás e um na frente. Pra descer pra baixo, né? Porque eu tô indo pra baixo. Tem um aqui só pra cima, tem um aqui só pra baixo. Quando vocês estiverem fazendo aí, vocês vão ver. É gostoso de fazer. E é uma terapia, tá? Os médicos não mandam, mas... É uma terapia pra pessoa fazer. Porque é muito bom pra saúde. Ó. Um atrás. Um atrás e um na frente. Sempre um ponto atrás e outro na frente. Porque são dois, né? Aí você sobe aqui, ó. Pega um aqui. E outro aqui na frente. Pra fechar, pra fazer esse quadradinho aqui. Tem que ficar assim, tá? Aí vai fazendo aí. E fica bom pra fazer, porque é facinho pra fazer. Não é difícil. É bem... É... E aí você vai só você contar os pontinhos. E olhar como é que faz. Aí você faz certinho. Tem que sempre olhar como que a gente tá ponhando a agulha. O jeito da posição da agulha. Ó. Vocês olham aqui, ó. Deu uma fugidinha aqui, porque tem que desenrolar a fita, tá? Porque senão... Daí bagunça tudo. Ó. Um ponto atrás e um na frente. Bem gostosinho de fazer. E é facinho. Eu gosto mais de vender barrinha. Mas tem pessoa que não gosta. Não gosta de fazer a toalha pronta. Mas a toalha pronta, ela é mais difícil pra você vender. Porque é cara, né? Você tem que põe a preço, ó. Fazer o botãozinho. E as faixinhas, você vende pras clientes. Pode vender a 30, a 20. Depende. Você tem que vender uma e ganhar uma. Você nunca pode vender uma. E não ganhar outra. Você tem que vender uma. E ganhar outra. Outra faixinha. Pra tirar o material, né? Porque o material... As fitas que eu compro, eu não compro de embalagem. Eu compro dessas de metro. É 20 centavos um metro, mas é, né? Dez metros, você paga um real. Essas fitas número zero aqui. Então, eu não compro porque senão junta muito. Aí fica aquele monte de... De fita guardada. Aí você... Com o tempo, das vezes, você tem que parar. E daí... Daí estraga, né? Por aqui você sobe. Atrás e uma frente. Daí pode estragar. Então, não pode estragar a fita, né? Ó. Um atrás e uma frente. E aí você corta as medidas certas. Ó. Um atrás e uma frente. Corta as medidas certas que dá certinho. Agora aqui nós vamos subir. Fazer aquele botãozinho, ó. Botãozinho ali. E aí você desce aqui, ó. Pega um atrás e um na frente. Às vezes a fita ainda sobra. Sobra uns 10 centímetros ainda, mas... 10 centímetros. Se você quiser, você volta com o cabinho da agulha com ela pra trás. Daí você ainda aproveita bastante fita ainda. Ó. Um ponto atrás e um na frente. E sempre cuidando da fitinha. Para que a fitinha não enrole. E não deixe ela enrolar. Pra não atrapalhar o seu trabalho. Quando você estiver gravando. Mesmo bordando também, né? Não deixe também. Aqui, ó. Pegue um atrás. Um na frente aqui, ó. Aqui, um atrás e um na frente. Tá maravilha pra fazer. Ó. Fica bonito. Vocês não pode deixar nem muito frouxo, nem muito apertado. Ó. Um atrás e um na frente. Nem muito frouxo, nem muito apertado. E esse tecido, ele não tem... Eu não sei se eu falei a metragem. Mostrei a agulha, né? Vai ler 32 centímetros de comprimento. Com 15 de largura. Aí, vocês precisam da fita, né? Número zero. Precisa de uma tesoura. E uma agulha própria pra fita pra bordar, tá? Agora, se vocês quiserem fazer numa toalha, uma faixinha maior. Aí, vocês medem o comprimento da toalha. Medem com a fita, medem que dá certinho. Pra poder não desperdiçar o tecido, né? Que o tecido não pode desperdiçar. Aqui, um atrás e um na frente, ó. Nós já vai indo ali pro final. Então, a fita tá acabando. Vai sobrar uns 2 milímetros, uns 2 centímetros. Ou 5, sobra. Sempre sobra. Não adianta, porque sempre vai sobrar. Mas é melhor sobrar um pedacinho, do que não sobrar nada. Aí, você vai remando com ela. Até ela... Ela dá a quantidade que você quer. E aí, aqui já fica difícil, porque ela enrola, ó. Ela enrola, aí você passa ela. E você dá umas viradinhas nela, assim, ó. Aí, vira nela que ela... Ela se põe no lugar, ó. Tá vendo? Aqui, você pega todos, ó. Todos os pontinhos aqui na frente, ó. Passa ela, depois você... Você arruma ela, dá umas viradinhas nela, assim, ó. Segura com a agulha. Vai virar nela que ela vai distorcendo. Aí, ela volta pro lugar. Pro lugarzinho dela. Depois, quando você tiver parado também, você termina também, arruma. Por aqui, vamos pegar... Ixi, tá quase... Pegar marrom aqui, ó. Fazer na marrom. Marrom, vocês pegam bem aqui, gente, com a outra, ó. Pega um... Pega dois e um. Aqui, amarelinho, vai ficar pra baixo, né? Vocês têm que pegar dois e um. Dois pontinhos, um centímetro. Dois pontinhos. Dois pontinhos, um. Aqui, ó. Vocês sobem aqui. Pegar um lá atrás, um na frente, né? Pra ficar bom a bordada. Ó. Um lá atrás, um na frente. Vocês desculpem aí, viu? Que a mão aparecer na frente aí, mas o bordado tá por baixo, tá? Aqui, tem que segurar, né? Ó, um lá atrás, um lá na frente, ó. Aqui, pega um lá atrás, um lá atrás, um lá na frente, aqui, ó. Essa agulha minha aqui é agulha dezenove, ela é com ponta. Mas tem sem ponta pra vender, custa vinte e cinco centavos cada uma. Essa daqui, ó. Essa daqui é porque eu trabalho muito com linha. E ela pega mais ponto pra mim, rende muito meu serviço. Pega um lá atrás, um lá na frente, aqui, ó. Um lá atrás, um lá na frente, ó. Sempre segurando a fita, pra que a fita não enrola, né? Ó. Aqui, um lá atrás, um lá na frente, aqui, ó. E aí vai ficando assim, ó. Como é que fica bonito. Aqui, vocês pegam um lá atrás, um lá na frente, ó. Pra nós subir. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração de cada um. Fala de cada um. Um beijo no coração de cada um. Dica abençoe.